Boa noite galera Boa noite Estou ensinando mais uma live aqui Deixa eu ver se estou tudo certo Mais uma live aqui Boa noite 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 Sei lá, assim que eu fui lá Ativei e desativei e ela reconheceu Os três e... Não, mas tu falando, tem o... O padrão XMP lá Que ele já dá uma overclockada na mesma hora Sozinho Ah, mas não é não Só tem um slot funcionando, se overclockar e queimar Não é louco, não queima não Não sabemos qual é a minha sorte Depois do raio de ontem Não queimou, essa porra não queima nunca Isso aí é tipo a usina de Chernobyl, rapaz Mano, se o bagulho tivesse desligado a luz Beleza, velho Foda que sumiu a imagem e continuou o áudio normal, velho Eu falei, caralho Queimou só metade, tá ligado? Ou só a toca de vídeo E aí? Ah, já tive isso aí, a virtualização Agora tá abrindo o jogo Agora vai melhorar Aí agora vai ficar com 12 FPS agora Não, o FPS não vai passar, não passa de 60 FPS Tipo, não é limita Legal os cara falando Eu tô jogando o Counter Strike com 2000 FPS Com 1400, aí você vai ver o cara matar 2 Eu não imagino se ele jogasse com 30 E matar menos 1 Tá abrindo aqui Meu WhatsApp não deixa eu escrever ligando Que isso, gente Foda-se Você já viu português falando foda-se Eu já subi Trabalhava com português Ele falava muito Foda-se Ele mandava uns rai Umas vezes que era engraçado E o foda, mano Que o cara era completamente burro, velho E achava que era o cara mais top do rolê Eu já subi pro sotaque de português Acho da hora, velho Engraçado Aí foi a mulher dele lá Foi na época da Mannheim A mulher dele foi lá da palestra, né? Que ela fazia bagulho motivacional Mano, a mulher dele tinha um sotaque muito arrastado Porque a mulher dele ficava lá, tá ligado? E ele já viajava mais, tá? Nossa É muito diferente, né? Muito choque de cultura Não, e é engraçado que pra eles lá A gente também tem uma puta De um jeito esquisito do caramba de falar, né, velho? A gente caiu errado pra ele É, com certeza Você vai pra lá As caras falam Que merda é essa? Fala como esse cara fala, cara Eu subi que eu vi uma gameplay Eu vi uma gameplay aqui Do maluco que chama Andarilho E ele tava jogando lá e... Não lembro que jogo que era Se era Daisy Andarilho o nome do cara Ele faz gameplay E aí ele trombou uns português Lá no jogo, tá ligado? E aí ele jogando com os caras Aí tipo, ele tentando imitar O sotaque de português O ano E aí o português começou Só tentar imitar o jeito Que o brasileiro fala, tá ligado? Mano, arrachei o bico, velho Foi engraçado pra caramba Ele tentando falar do jeito que a gente fala E aí jogo, bora Mandei o convite aí, pô Tá bem Uma vez eu vi uma tela, velho, que era tipo o carregamento, tá ligado? Que aí tipo, ele ia carregando 50% Aí fazia umas curvas Tipo, umas curvas lá pro fundo e voltava Aí carregava 1% Isso aí quando carrega 99% e não carrega mais Mas quer dizer que tipo, o bagulho tá indo numa curva muito grande, velho Até que voltar Ih, né foda Olha só Temos um visitante aqui Tá faltando um na equipe? Não, na equipe aí Ah Achido Ixi, o boi não logou Ainda não logou mesmo não Como é que tá aí, boi? Tá naquele 100% vagabundo Aí rapaz, tem 50 segundos aqui Ah, logou, logou, logou Projeta de virtualização aí Não virtualizou pra porra Não fez isso Avisou nada, tá 15 FPS agora Divinuiu? Porra Você é louco, pô Acho que você não virtualizou não Mano, você colocou Você tá rodando tudo em 4K aí, né Fora o jogo Não, não Não, mas o resto tá em 4K Não tá Será que não é por isso não, velho? Será? Tenta colocar a A resolução nativa do PC em 1080p Aí pra ver Pra ficar igual Do jogo, de repente Mas depois, não agora Só demora meia hora Pra você fazer isso aí Ah, às vezes dá pra jogar de boa Às vezes não dá Time for the mission Get ready Amém Tenta 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 E aí Oxi, que ladroagem foi essa aí que você passou na minha frente? Quem? Desliga o cheater aí, rapaz Que vagabundo, mas quem é que você... Isso aí não está correto Chupa, 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 chupa Olha aí, gente, o pão ainda está de cheater, hein, velho É uma vingança, mas não quer play, não quer matar alvo, mas menina Tá roubando o carregador dos outros aí, ó Ixi, é comigo mesmo, filho Se cair um aranja aí é só pra coco O Yuri nem entrou hoje, é que ele está aí burrado Saiu laranja Vamos lançar aí, hashtag Desemburra Yuri A manhã deu tanta risada antes, ó, que eu mostrei essa parte da live Ela não estava entendendo o que que ela fez O bicho ficou bravo de verdade, mano Eu estava falando pra isso, velho Mano, eu vou deixar ele maluco, velho É tipo assim, deixa morrer, mas não pega o carregador, velho É igual aquele dia, eu passei em cima do loot dele Aí pegou automático e escutou um montão de grátis Então, eu falei pra ele, eu falei, mas o Yuri, o bagulho pega sozinho Ele falou, não, velho, o William pegou Não, mas ele falou que você pegou a tag E depois você voltou pra pegar o carregador, velho Não, eu não voltei porra nenhuma Ele falou que você voltou pra pegar o carregador, velho É que assim, eu passei correndo Eu vi que, tipo, você passou e voltou Então, no vídeo dá pra ver Não voltei, não voltei, eu passei bolado, velho Ó, tem gente aí, tem gente aí O William, o William, tô achando que você deu uma marcha ré no carregador lá, velho Se tivesse dado, eu falava, velho Eu vou ver no vídeo, hein, velho, tá gravado Pode ver, pode ver Alavantei E outra, se eu for pegar, eu pego mesmo Eu não fico nem pedindo, não É sem massagem Mas eu não peguei, mano Tanto é que eu fui tão correndo, tão correndo Que minha preocupação é no tempo da tag dele Que tava no final Eu vou pegar essa merda Aí eu fui, passei, peguei Dei a volta pra direita, assim Aí o bichão já começou a xingar Eu falei, ah, vai pra tua merda Tá louco, mano Primeira pessoa aqui, o que? Tá melhor pra mim Chupa, 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 chupa Peguei um coletinho 3, já Vou botar só a minha M16, cara E aí Se você ficar trocando aqui Pode ser certeza que você vai achar Qual é o que é o inimigo aqui? Diasno Qual é o que é o inimigo aqui? É o que é o que é o inimigo aqui? Já limpou aí, boi? Top Se alguém achar uma mira 1,5, pega aí, por favor Naquele loot do meio da rua, ali tem uma Valeu Pegou? Peguei, tinha até adrenalina aqui, deixaram pra trás Tinha mesmo? Tinha É a Neura de lutear o resto Já sei que fechou bem aqui Ixi, olha o número 2 aí Achei uma M16 Também não achei a 117, é a de M4 Já soltou Já soltou O que é essa granada cluster, mano? O que é? O que é? O que é que tem? Tem M4 aqui, se quiser O que foi? Eu vi um barulho lá em cima, o que será que foi isso? Isso é folgado, hein Tiozo Não é o kill, mano Não é? Né, olha só vai fazer um barulho lá dentro Utilize um risco de adrenalina agora Airdropa foi lançado bora bora acho que vai ficar com airdrop ainda não vocês estão ta vindo avião? ta eu dropo um e vai dropar o outro agora gaga caralho na escada caiu aqui desce ai William caralho tem 3 pera ai William desce do helicóptero William voltou? desce ai do helicóptero deixa eu ver o negócio valeu falou não vai naquele outro dropper não que tem 3 ta nada só queria fazer um teste aqui pra ver se ia dar certo vocês ouviram que no airdrop que ta na base ele tem 3 cara mano que drop que ta na base pera ai que tem 3 cara la mas acabou de falar pra mim la sozinho bom quem vai você que sabe não vem logo fala ai galera ae salve salve galera do canal ai como estão todos ai fortalece o canal por favor compartilha o link por favor deixa o maluco né esse aqui não é não esse aqui 23 que você mandou? é o live de domingo ai tem galera tem gente aqui e quem é que? cadê? atrás do morro subindo um morro vai 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 pera ai isso você passa com o helicóptero na frente e vai fazer uma sabecada no helicóptero junto Olha o Zé Lutinha aqui, o Willia 2 aqui, ó. Mano, pior que é mesmo, esse maluco aí tá foda, mano. Zé Lutinha? É o Willia? Mais um, mais um indo aí, mais um indo aí nas pedras. Mais pedra, mais pedra embaixo. Aí, perto da rua. Olha aí, Willia. Tá no cão, velho? Eu? Você jogou o helicóptero na minha cara, velho. Que porra que jogou o helicóptero em mim, mano? É ele que tava pilotando o helicóptero? É, eu já tava fora. Caralho, mano. Cara, mal cego. Larga ele aí também. Vamos embora. Caralho, acabou. Ali na frente, ali na frente. Olha o Willian Lutinha. Vai, tem outro, tem outro. As costas, as costas, as costas, as costas. Cadê? Não só tinha um, tinha dois. Não tinha dois, mas tem os dois. Tem mira 1,5 aqui, Boiol, se você quiser. Chip terminal is almost ready. Naquele outro Lutinha lá tem duas miras, 1,5. O que é que vai ficar com o helicóptero? O que é que vai ficar com o helicóptero? O que é que vai ficar com o helicóptero? Não, para lá mesmo. Pô, o Willian é um retabalho desse capô aqui agora só. É até o desespero do menino agora Isso é um pau no cu mesmo não William Você largou isso aí? Você largou o Jefferson lá Alô? 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 Tô junto com o Yuri nessa daí Tô junto com o Yuri nessa daí Pau no cu, vai se fuder Vai se fuder, vai se fuder O Yuri, né? Você Eu? É, por quê? Vai se fuder O que eu fiz, mano? Vai cagar, não fiz porra nenhuma Tô me tirando, né, velho? Sei não, tem nada a ver com isso aí, rapaz Ô, velho, vai se ferrar aí, velho Vou começar a zoar essa porra também Eu nem aí eu tava Ó, tem gente aqui Tô falando, ninguém acredita em mim, velho Todo mundo quer falar de droga aí, ó Morrar O William é assim mesmo, velho Cochinha, cochinha Mas eu não sou pau no cu não, William Ah, tá bom Eu jogo limpo Uhum, sim Foda Pelo louco, já matou Joga você limpando Isso sim De tão suja o que é Resola eu limpo Uhum Cê Tô Os caras lançam uma hashtag Ai • Uri Hum Hashtag Desemburro Yuri Desemburro Yuri Desemburro Yuri É É, mano É tomar no cu, velho Você assistiu a live do Fernando? Já superou o carregador Já assistiu a live do Fernando? Pera aí, velho, mas é que é um pau no cu do caralho Eu assisti Então, você viu, né, que eu não peguei o seu carregador Pegou, pegou Você pegou, você pegou a tag Você pegou a tag, aí você pulou Aí depois você voltou no meu No meu loot Que voltou? Tinha gente atira em mim Tinha gente atira em mim Nem ia dar pra voltar Aqui, ó, os cara tá em cima ali, ó Peguei sua tag sem bola 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 Quase pronto Pulou As costas, a porta é nando As costas... O cara pulou, mata aí quem que afecta nas costas aí O cara é, o cara tá com uma RPD mesmo velho Ah, não vai involvement. A-Lite desmonte A-Lite desmonte A-Lite desmonte A-Lite desmonte vai chegar em 1 minuto E aí, William. Vai morrer aí, velho. Já morreu, ó. Deixa eu pegar esse drone aqui, ó. Que nem Yuri não, viu, guardão? Que nem Yuri não, viu? É eu, né? É Yuri não. É, eu, né? O Boi até... O Boi até fez a conversão proibida aqui. O Boi tava indo pra lá e mudou de ideia. Não, eu queria subir aqui pra ficar daqui. Ah, tá. Achei que você tava indo lá no... Ah, tem... Tem 0.50 aqui, você não quer não, Yuri? É... Yuri? É... É... Boi. Ha! Aaaah! Tá churro não, cara, esse. Hein, ô... Ô, Boi. Nossa. Tá de 0.50 aí? Tô na hora. Pega ali, ó, no airdrop aqui, tem uma no chão. Airdrop ali! Tem colete lá também. Colete tá bom. Tem não, cara. Tá no chão, porra. Do outro lado, viu, airdrop. Ó o cara pegando lá o loot Pegou o loot, meu ovo Boi nervoso o nome do cara lá Boi nervoso Caralho, o cara tá na minha frente, travou a mira Eu tenho um tiro, boi Matei, matei, matei Eu tenho um tiro, boa Eu não desespero Lagarto banana Eu acertei um tiro nele Fui lá Opa, tu morro Fala, tá só um Só uma faquinha, né Faquinha? É lógico, né, fi Caraca, a gente matou o cara rápido Porque a gente não tem que falar o problema da cerca ainda É, eu matei seis Matei um milhão O cara aí, o da equipe aí Deve ter matado uns 20 Do jeito que o bagulho do cara Sem dúvida Pai, pague essa porcaria aqui, rapaz O que eu vou chamar a atenção? Não, travou a mira Nossa, está tirando aquele louco aqui Não, travou O bola vai embora rapidão Já está acabando Não desfrava Tem dois, voltou um, voltou um, vamos matar aqui. Olha o William caindo, olha o William caindo. Chupa! Chupa o que, você não matou ninguém, viado. Joguei as bombas, ajudou a matar. Joguei as bombas, viu? Não sei o que seria. Parabéns, eu não posso falar as bombas, velho. A bomba verde arrancou um dano desgraçado, mano. Uh, perigosa essa bomba. Não é, mano? Não, achei o cara tinha matado mais, matou cinco. Por que eles não vão? Não tá na próxima partida, tá acabando isso aqui. Pode dar um continuar aí. Pô, final do caralho, vai tomando seu gol. Que isso. Ah! Você sabe, né, que agora já tem um novo time titular, né, Yuri? Ah. Sim. Tinha nove, Morgules, Balboa e RNG Jefferson. Caralho. Não. Não, não quero tomar o lugar de ninguém, não. Caralho, aí mexe com o sentimento do cara isso aí, velho. O William é pau na lomba. O William é pau na lomba. Chupa. O William é pau na lomba. Tá entendendo. Tem um fator... É. É. É que eu não sei se eu posso falar aqui, mas tem um fator que eu não posso fazer isso agora. Uhum. Por quê? Foda-se, vai. Tem que ver no Whatsapp lá, aí vocês vão saber. Foda-se. Foda-se. Tá entrando uma vaga no conjunto de drag queens do... Não é... Compartilha aí, boy. Compartilha aí. Não é má vontade. Compartilha na sua comunidade gamer aí. Caralho, mano. Acabou com a brincadeira mesmo, hein. Destruiu os dois carros, velho. Não sobrou foi nada, velho. Não, sério. Não é má vontade, não. Não, não, não. É mentira, é mentira. É má vontade. É porque o William tá trabalhando agora, tá ligado? Pode ser. O William tá ganhando expediente, mano. Olha o que fez. Esse programa tá trabalhando, o cara tá jogando. Time for the mission. Get ready. Tiamo-se here for the mission Oi, filha. Tudo bom? Vai pular à esquerda aqui, mano? Eu sei. Ai, quando é a minha vez de pular, ele vai comigo. Já sab dazu wird. Eu nem vi que era você velho. Foi mal. Sério, né? Eu nem vi, mano. Juro por deus velho. Passaram. Por isso que eu apertei o F e o bagulho não foi de primeira Porra, tem cara pra caralho Tem Sem problema Na próxima eu vou subir a polícia Não, não vai não, obrigado, tá de boa Quero só um carregador esse time Eu roubei um aqui, mas não tá feito Que o William não me esqueça mais com o helicóptero Oh, sério que eu te esqueci? Por isso você ficou... Eu peguei o helicóptero Tive que buscar a ilha de motoca Oh, desculpa mano, me fornecer maldade Cai aqui mano, olha o Morgulhos Ei caralho, muito caralho, estou tomando aqui Ixi Maria Eita, caiu também O Morgulhos caiu ali mano também Oh William, ajuda lá O William, deixa eu pegar a arma Pô, você vai ficar dando ordem pra mim não Eu sei jogar Segura a arma Oh Eita, ajuda lá, velho Ajuda lá, velho Espera um pouco Ah, tem outra ilha de ser teu E de peixe dos dois Tem nada Vou morrer mano Tem que ter alguma coisa pra mim Eu de pipoqueira contra três, não dá O que? Os caras estão lá na ponta Sobe na torre, você está de sniper? É então, eu vou tentar ver se ninguém me vê aqui né Pode dar as tags, não vai dar tempo, não posso demorar muito aqui Dá, mas aí dá pra você pular né Eu acho que você já foi descoberto aí Na esquerda, tem um cara na esquerda, calma, calma Tem um cara na esquerda, mas ele não é do squad, eles estão trocando tiro Aê, sobrou um Pega a do Yuri aí primeiro Ó, o cara tá aí, só tem espaço, só tem espaço Aí ele aí, na frente Ele usou o Vigarista, ele usou o Vigarista Esquerda! 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 Ele usou o Vigarista Veio errado Que bosta Vou jogar de novo Muita gente mano Eu matei o primeiro Eu tava deixando o cara zoado Eu tava esperando o cara vir salvar O cara tava vindo salvar ele Tava só esperando pra matar Ai o Yuri matou e morreu E fodeu Culpa do Yuri Yuri? Oi? Só pra saber se você tava ai Ué? Ué? Quem caiu ai? Fui eu Fui eu Agora resolveu cair ontem Não caiu nenhuma vez Caiu o que? O Discord? Ah mano Ontem foi lisinho Não caiu nenhuma vez Hoje não Agora não Pera ai Compartilha o link ai William Oi? Tá ai Tá ai boy Tô Esse é o Jump Leader Agora eu vou respeitar a sua precisão Pera ai Oxi Pei dolo Tô partendo na coisa cara Pei dolo Botei em 1080 Botei em 1080 Vamos ver Você mudou a resolução nativa ai da tela? É Isso Melhor Fica até uma qualidade melhor É porque Quando ele baixa de 4K pra 1080 Fica meio esquisito Pera ai Mas o jogo em 4K pra 1080 Não é diferença do caralho Ah sim né Oi Já falei o que eu vou fazer na próxima Acabou ainda É legal que você passou o Jump pra pessoa que tá offline É Vamos cair no Não eu não vou pular não Eu vou cair Quando tu não cair eu caio Vamos na neveira então Vai cair lá onde o vento encosta o lixo lá O cara respeita mais o cara que tá offline do que eu Caralho Não É você que passou o bagulho pro cara Nossa Não Chateei a boca aqui Meu Deus Tá vendo o live? Dá dislike ai Dá dislike ai Poxa o Jump Leader Eita porra Ai Tô falando Ixi Maria O boi foi passar o Jump Leader Justo pra quem tava ausente no bagulho Caralho mano Vem pra cá 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 Vou botar aqui ó Ah vamos aqui Essa aqui é a Sakura Não é? Que Sakura filho Aqui é Chernobyl Aqui tá longe velho Aqui é Pai Prat O boi falou uma vez pra mim Não é aqui boi? Não Não A Sakura é lá onde que tá igreja Tem aquela lenhazinha É daqui a igrejinha Aqui é Pai Prat Aqui é Pai Prat O voo tá mal aí Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Caralho, agora tá rondando 60 cravadão e cheirado, véi. É? Vamos ver se não vai dar aquela cagada no meio da parte. Aí, falei, fi. Depois eu te mando o boleto aí da consultoria. Mando o boleto pro meu consultor financeiro. William Cuisine Niggers. Eita, o que aconteceu aí, Yuri? Eu fui pegar a foto do cara me matou, véi. Ih, caralho. Você acabou na sacola aí, porra. Mas tem um, né? Mas... É, ganha, mentira. Foi que eu tava no helicóptero mesmo, véi. Ai, caralho. Ó, eu vou ver na live, né, fi? Eu vou ver no vídeo aqui, hein? Como você vai ver no vídeo, idiota? Se você entrar no helicóptero, aparece no seu nick aqui, fi. Viu? Orra! E agora? Orra! Sustenta a versão ou vai mudar? Sustenta a versão. Porra lá, peraí. Você vai sozinho? Não, dá pra ir, relaxa, dá pra ir. Dá pra ir. A hora que chegar lá não dá pra voltar mais, né? Nada, dá pra ir. Aqui no helicóptero, Fernando. Vamos pegar aqui, ó. Se demorar muito, não vai dar tempo de pegar a tag. Onde o louco foi parar, ó. Lá na casa do caralho. O tempo dele já tá acabando já. Deixa eu só pegar uma arma aqui. Tô de asma. Tinha muita gente, Yuri, lá? Tinha. Muita? Muita, muita. 42? Um pouco mais. Tô falando que tem gente pra caralho, hein? Fala 300. Fala 300. Fala 300. Fala 300. Tá acabando o tempo aí, hein, Willian? Vou pular de cara já, Willian. Fala 300. Caralho, o que que tava fazendo? A casa do caralho. Pois é. Pois é. O que que ele é foda, mano? Só fode o rolê. Mas tinha helicóptero ali, velho. Tem helicóptero ali, velho. Vai, vai, vai. Vai lá mais pra frente lá. Direita. Tem helicóptero lá, direita. Já vai pro Bowser lá agora. Vou fugir, sei lá. Então. Me chama aí, 30 segundos. Aqui, Willian. Vem pra cá, ó. Tem um pulinho aqui, ó. Aqui, olha. Tô vazando, tô vazando Vem aqui, William, puta que pariu Tô sem helicóptero, Yuri Você não pulou, William Puta que pariu Nós estamos aqui do lado, velho Tô sem helicóptero, mano Eu tava com o helicóptero esperando lá, tio Ele não veio no mapa Vem pra cá, mano, mais seguro Agora eu parei que vai dar uma raspada na base Essa puta, o helicóptero não sobe Pega aí, pega aí, Nando Pega aí Tá tudo aberto, mas não tem ninguém não Pronto, consegui pegar o helicóptero Ixi, tem cara vindo aqui, ó Ajuda aí, boy Vai explodir, vai explodir Coletei três, tá aqui em cima Eu peguei já Não, tem um aqui O cara tá aí em cima Tá, tá, tá Onde? Tava aqui, tomou uma miada braba na cara Só se ele pulou Pra pegar um amiguinho lá embaixo Eu acho que ele pulou Ah, tá aí vivendo os amigos lá Ah, o que eu matei morreu agora É, porque eu matei Ah, boa Ele tá lá embaixo? Tá Ai, caralho, travou a minha F***, o cara pulou, velho Subiu de bagulho Ah, agora f*** Ele foi lá em cima Ah, mas tá de brincadeira Não, desceu, desceu, desceu Tá vindo Aqui, aqui embaixo Que vacilão, velho Que idiota Ele sai fora Ah, eu falei Mano, ele deve estar vivendo um amigo ali Mais possível, velho Não, o cara tava com loot bom aqui, velho E é safe E aí, rapaz Ainda bem que essa safe não bate Vou pegar o helicóptero lá em cima Ah, pega lá Vai ainda mais pra perto lá da braia Vem, William Ah, já dá pra pegar até uma melhoria aqui, viu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vou pegar uma melhoria aqui Você deixa o helicóptero onde, ó Tem dois, velho Vamos pegar a melhoria ali com os caras Vai, vai, vai Tá fora da safe Tá fora da safe Tá fora da safe, viu Só pra dormir Vai Caralho Eu acho que nem compensa vocês vim aqui pegar a melhoria Pega-me pra lá, ó Tem uma do lado deles ali, caralho A gente tá pegando a carinho Ah tá, achei que vocês iam vir pra cá Agora, William Vai, 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 vai Azul é melhor que verde, é, né? É Azul é melhor que verde Verde é a primeira, William Verde é a primeira Azul, depois vem o roxinho Depois vem o laranja Pode falar aqui Pode falar aqui Não, não, não Pode ficar aqui de boa Ô, 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 Yuri Segura, 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 segura Segurei Segura aqui, ó Pera aí, pera aí Mexa o helicóptero, não Pera aí Ih, espera aí Tem gente aqui, velho Tem gente aqui, tem gente aqui O cara, o cara solta Ah, não, tá ali, ó Caralho tá na estrada ali, ó Vou pegar Tinha mais um monte aí embaixo, hein Isso vai dar dinheiro, William Aqui, 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 ó Eu tô usando a drena aqui Pra poder ir pra cima Aqui, ó Saindo da casa ali, ó Airdropa aí, vocês, viu? Airdropa aí Tinha dois, velho Eita porra Aqui embaixo Aqui embaixo, mano Aqui embaixo Veio daqui de baixo, viu o ganho Nossa Deixa eu pegar esse loot aí, William Deixa eu pegar, tu tem arma, velho Vai, vai, vai Eu te dou uma aqui E aí, mano, morreu? Não, pera aí Eu não sei se é isso O cara tá meio longe, velho Não, tinha um Ele veio daqui de baixo, meu Drone Ah, então eu tô aqui em baixo Pra ver, mano Não tô vendo ninguém aqui, não Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó É... Pega aí Pega aí Pega aí Vamos pegar Vamos pegar Vamos Vocês tão me ouvindo? Ah, pior que helicóptero Não, é helicóptero mesmo Olha os caras ainda, ó Tô sem munição, velho Vou pegar munição 556, velho O cara pulou O cara pulou O cara pulou Eu só tô com 20, velho Pô, eu joguei no chão aí, ó Red Dot Ô, ele me pega aqui, mano Puta que pariu O cara vai embora, velho É que os caras foram pra cima do Fernando do Boi sozinhos Não, o cara já passou bolado Já sei se eu tô ouvindo mais não Pô, eu vi o helicóptero passando indo em direção a vocês Eu falei, mano, vai morrer Será que ele vai subir aqui? Ah, porra Ô, Nando, você tem munição 556 aí? Pula, pula Pula, pula Eu pulei, já faz tempo As safe, as safe, as safe, as safe Vambora, vambora Você não pegou a Red Dot, foi no chão lá, velho Relax, relax Mano, tem um bug aqui que eu vou deixar Bugou, 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 bugou Ah, vem junto aqui que aqui cês tá ligado, né Que bom, é muito perigoso Ô, Nando, dá um tipo de munição aí, mano Tem aí ou não? Tem aí, vem cá Consegui comer? Valeu Ô, Willian, põe o pulador aí, vão uns bagulho, mano Acabei de usar Acabei de usar Dá pra subir aqui com a tirolesa, ó Tá tendo tiro pra caramba E é lá onde tem ele, lá em Steam os tiros Chamaram um pulador ali pra 120 Meu Deus Olha o cara ali Olha o cara ali Peraí, o cara é em frente Peraí, o cara é em frente Cabeçando Opa, tem cara aqui, cai de mim Onde? Desculpe os teus passos Não vi ou tá embaixo Vai que tá maciadaço Atrás, 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 atrás Tem ali, mano No telhado É, no telhado aqui Tem outro aqui, ó Tem um na... O cara que me matou Ele tá em cima da pedra É Ele tá desceu Ai, lava Dá pra pegar, ele não te viu Tem dois, boy Tem dois A sua direita tem aí, ó É isso aí O cara pulou, velho Eu não vi pra onde que ele foi Ele foi lá na montanha Foi lá na montanha Nossa, tem... Deixa o cara boiando ali, velho Não dá, não dá, não dá Porque... Olha o cara ali embaixo Tá bom Pegaram de ela lá? Tô tentando chegar lá, vamo ver Peguei, peguei, peguei Peguei o cara Ah, achei que tinha pegado Cadê o seu tag, Willian? Tô indo aqui, tô indo Carapota 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 Tem gente aqui, velho, em cima da pedra, hein Não tá mais não, velho Olha o drone lá Olha o cara ali, velho Ó o cara ali, velho Ó, safe, safe Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Hoje tá difícil, velho Vai comigo, velho Achou, hein, Fernando Ele pulou hoje, velho O cara tava, mano Fodei, velho Ele pulou, cadê ele? O cara tava na pontinha, mano Cadê ele? Ele não pulou? Ô, Nando, me ajuda aqui Ih, nada Ó, galera Qual cara? Vai ele lá, ó Ae, boa Puta, paga, paga, paga Boa, cara Foda ali, pega varado Foi a sorte, viu Pega varado, é Ixi, tem que ir ao outro lado pra subir, velho Pera aí que eu vou pegar o Will Pega a tirolesa Aí, ó Vinte segundos Ixi, essa bate, hein Ó Cuidado, tem gente aí, ó Tem que estar aqui Cinco segundos, revive, revive, revive Revive, revive Ae, calma, fi Calma, fi É, não deu, valeu Valeu, valeu Tá aí, caralho Tá aí Aonde tá? Tá aqui Tá aqui a 140 graus Tem dois Não dá Você ainda pode retornar a sua luta Boa Eu acho que tem mais um, não tenho certeza, velho Eu acho que tem mais um, não tenho certeza, velho Tem... não acho que não, acho que foi os dois só O que, tá? Não peguei... tentei não pegar, mas pegou alguma coisinha Tem um cara ai Tem um cara ai Olha lá na pedra Oh Tem um cara aqui em cima na laje Calma ai filho Não da pra ver aqui Eita William caralho William mano porque que você não cai junto Ué Cai junto com o boi Aqui mano Tava cheio de gente ai Mano ele ficou sozinho Mais uma coisa para você cair aqui Vai ajudar Mano eu to sem colete Sem arma se eu cair onde tem um monte de gente Eu vou morrer Eu tentei cair no lugar para pegar a arma Boa boi salvou Tem mais um tem mais um Puta fudeu Boa boa Me respeita seu filho da Salvou mesmo Tem mais um Tem mais dois Cadê o Dan Cadê o Dan Fechei no safe Puta que pariu para que não vai ter nem loot ali Você troca alguma coisa cara Não vai ter nada Eu ia cair ali Eu ia cair ali Peguei aqui Peguei aqui Peguei Valeu Que bala que é isso ai? 556 Eu não sei como é que Como é que é? Drop alguma coisa É soltar algum Só que se eu ta em inglês Eu não sei como é que ta escrito Drop some vai vai Puta eu dropei a arma Não me arra Coloca Não me arra Não me arra Não me arra Na me arra Valeu Valeu Mano esse médico salva velho Salva muito mano É só um município Você viu eu trocando tiros Só joguei o bagulho no chão E falei velho tiozão Pega eu com o sofá sim Quem que é essa fumaça aqui? O cara jogou ali para dispersar ali. Olha lá, o cara está aqui atrás. Está onde? Está lá onde você marcou. Então. Vou tentar pular aqui para pegar ele. Ele jogou o pulo, jogou o pulo. Tem mais um cara. É, era só ele. Ele tinha jogado o pulador, como diz o banho. Aí o pulo dele explodiu. Tirei no pulo. Boa, está bom, mano. Está bom para caralho. E quando morrer assim, tenta cair perto. Porque qualquer coisa joga a segunda arma no chão, tá ligado? Que nem o boi fez comigo aqui. Sim, mas tinha um monte de gente na pedra. Porque nem você caiu longe. Aí se for para pegar a tag, aí fica foda para pegar, tá ligado? Sim, mas tinha um monte de gente na pedra. Aí o que eu pensei? Eu falei, mano, vou cair no lugar para pegar uma arma pelo menos. E aí eu vou tocando, né? Mas ali o esquema era o quê? Você caia ali e já tinha vários loots no chão. Você catava um loot e já saia ajudando o boi junto, velho. Cheguei no lugar. Mano, nós pegamos o maior boi que o boi não morreu, velho. É verdade. Literalmente, maior boi, maior boi. Vai aí que eu vou fazer um bagulho aqui. Fica na próxima aí. Falou. Vou chamar meu sobrinho aqui. O cara deu mal sorte, mano. Ele caiu na... Peraí, peraí que eu vou fazer um... Ah, já chamou. O cara deu mal sorte. Ele caiu na laje. Aí eu ia cair na laje em cima dele, mano. Não ia dar chance de pegar as armas. Só que, mano, bugou. A hora que meu carinha foi cair na laje, ele caiu fora, mano. Aí fodeu, velho. Falei, caralho. Que merda, velho. Esse internet, sei lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, sim. Caraca. O tempo passa, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E a Ninta que comentou no... A Ninta que comentou no... É, do Hitler, comprou? Eu vi, mas a câmera só fala bosta, velho. Mano, é muito estúpida, velho. Só fala merda, velho. A fraternidade fica quieta. Ela falou que ela admira a pessoa que matou o Hitler. É. E o Hitler cometeu suicídio, velho. Suicídio. Puta, aqui é o pariu. Também. Mesmo na consciência que esse cara deve ter ficado, né, velho. Não, então. Tipo, eu admiro muito a pessoa que matou a Adolf Hitler. Porra. Não bosteja, cara. Nossa, que porra que o cara fez aqui, velho. Nossa, eu vi um cara rastejando no chão aqui, velho. O combate está a começar. Eu acho que o cara deitou no chão e jogou o gancho, tá ligado? Time. Provisão. Fiquem prontos. Achei. Nossa, eu já tomei toda a tarde inteira, velho. Tomei cachaça. A cerveja alemã é boa, viu mano? É boa, eu também Você viu lá o que eu posto? Ah, você não viu, né? Vi, vi agora o que você postou No Face, no Insta Não, eu vi no Face É, porque eu posto no Insta vai pro Face Não costumo usar muito no Insta não O Insta é muito blogueirinha, né? O Insta é muito blogueirinha, né? Colete os três, lá vou eu Ó, tem gente caindo aqui, ó Já vou catar aqui O cara tá aqui Eu tenho uma M16 aqui, ó Vou dropar pra você O cara entrou aqui na torre, velho Valeu, mano Quase que o cara me mata, velho Eu tô vendo Também, né? Eu tava de pipoqueiro aqui Eu tava de pipoqueiro, o cara é de 117 Bom que eu já peguei a 117 dele Foda que eu só tenho um repelente aqui Repelente é foda Se alguém achar um foguete aí, é nóis, hein? Tem um aqui, ó Tem uma 117 Tem um foguete aqui, ó No meio do bagulho aqui, ó Só não sei se você vai conseguir levar ele Por que? É meio grande É, tô mais fofo Peguei uma 117 ali, você viu como eu marquei, né? É, eu já tô já, falou Certo Arrologa Certo Eu vou pegar aqui eita Fizendo, doido Jato Fizendo, é, tipo Fizendo 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 Vem aqui que eu vou recepcioná-lo Tô só esperando caramba, ele já tava vendo os passos no mar Ah tá, é quase tudo só Você que chamou o negócio de salto aí? Não fui orar Alguém chamou aí, eu achei Eu escutei o barulho dele caindo Ou você já tinha chamado e ele explodiu agora Não chamei não, foi os caras aqui ó Tinha squad inteira Matou? Matou? Matou os quatro? Uhum Será? Tá tirando né velho A airdrop foi entregado A airdrop está chegando Pegou a C-17 já? Já, valeu Tem pôr de 50 aqui ó A airdrop 50 aqui Mas essa é a verdadeira, não é igual a do boi lá não aqui Não, aqui não tem essa não fi M16 cantando bonito hoje O ataque da revivinha vai chegar em 1 minuto Ai carai, vamos Vamos morar pra virada Carro é nosso? É, é o sobrinho dele Estou lembrando? É Alguém marcou a torre aí, porque tem gente na torre lá? Não Quem marcou? Eu marquei Por que você marcou? Porque eu apertei e botei errado Caralho, eu já molhei e falei mano, cadê? Você tá com foguete? Não Nossa, Gabriel Gabriel passou bolado Não sobrou nenhum pensamento Você achou foguete aí? Não, eu achei munição Airdropa foi no elevado Airdropa foi no elevado Ele ficou alto Ele ficou alto Mal, mal, mal É Eu toquei foguete Vai na bala Pulou, 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 pulou Pularam dois, estão caindo um no meio O cara pulou aqui, ensina de mim Nossa, caí, o cara nas costas aqui, olha o vagabundo Cai, cai, mano, cai Cai, William, cai na tua mão Puta que pariu, velho Tem um cara vindo aqui, olha, da esquerda, William, esquerda Aqui onde eu tô, isso O seu teammate has been killed Esse M16 não cantou bonito não, hein, velho Não cantou bonito não, William Se tivesse de M4, eu tinha matado os caras Ah, cê é louco lá e fudido, mano Isso, rapaz Caralho, mano O cara chegou junto, hein E a K tinha levado Isso é louco A K sobe muito, velho 117 Você já fez o que tinha que fazer aí, ó Sim, senhor Já fiz papá para a minha digníssima Oh I'm ready, motherfucker Caralho, que costou o sobrinho, velho Eu vou avisar ele que a gente reveza, né Se não Vou avisar ele aqui Ele vai pensar que eu mandei ele embora Aí mete assim A gente reveza Aí dá 11h30 da noite Ô, Gabriel, pode entrar Caralho Ô, Gabriel, pode entrar Falou Nada, garoto Ih, já Vai levar o macaquinho aonde, gordão Vai levar o macaquinho aonde? Oi Oi Tô dormindo esse vagabundo Pô, a gente... Pô, a gente... Pô, a gente... Pô, a gente... Tá Tá Tô fazendo mais rap que o emissido Por quê? Rap, cara, que rap Ah... Rap 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 Ô, nada, fiz o... Chili ficou top Maldição Cova-me Bem-vindo à 로yledge Hã? Sim Ah, o Chili estou falando Dois pis minutia no bagulho E o Chili ficou top A resolução já tenta ficar gostosa Aham, meu amigo! Ei, foi um experimento? Chaco de saco Hã? Bobão É do local 1080? Tava parecendo a véia surda, caralho Hã? 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 Oh, eu tirei com o cara do global O quê? Pelo menos o local 80 Ficou bom? Puta que você foi fora, velho O Gabriel to assistindo a live Fala ai, Gabriel Fala ai, Gabriel Caiu 4 ai, caiu 4, do teu lado Caiu mesmo Do meu lado? Do meu lado? Eita porra Mas já Cala ele Hum, rapaz, cai É ele mesmo Ah, vai Não se esqueça, você ainda pode voltar para a batalha Pera aí, cadê o cara? O cara está dentro da casinha Na janelinha ali Eu vi Precisa ter pedaço para chamar, não vai demorar 2 minutos? Ah, vai ficar abaixadinho agora Filha da puta MOTAFOKER O inimigo eliminado Ai filho da puta Ele está na adrenalina Vai ligar o ponte O inimigo está perto Eu vi, eu vi O bicho é liso, hein O bicho pula O bicho pula O bicho dá rodopio e os caralho é 4 Tem mais outro, tem outro squad viu São dois squad Não Não, tem mais um rio Tem mais um rio Fogo na cautela aí Pegou a tag do Já, já, já Chamei Fogo na cautela Os caras se esconderam Tem mais um rio Tem mais um rio Tem mais um rio O William O William é capipoqueira O William é capipoqueira O William é capipoqueira Ap scatado É nois, porra Respeita e nur Eid O William é tipo fã clube do bagulho Tive o silonter seu Tem M16 O cara vai criar fan clube m 16 Adventure Headshot O airdropa foi entregue O cara tá aqui tem Nossa mano, que sacanagem, o paraquedas abriu o... Tchau é louco Mó rolê da porra, vê se eu pego uma arma aqui pra chegar aí Ó, tem aqui viu Neda Eu sei mano, consegui chegar mano, ele com o bagulho abriu mó cedo Saúde Tive aquela Adrena Nelson sobrando aí Ah, eu fui prazer não, que porra Que isso Vai pegar Vai pegar Vai sair fora e já vai encontrar com o Nando lá mano Vai sair fora e já vai encontrar com o Nando lá mano Vai sair fora e já vai encontrar com o Nando lá mano Eu tô chegando aí É É Mas porra nenhuma aqui não Não é nada não Eu dei um glutezinho aí sim mano Tudo vazio Não, tem uma porra pra ele que tá sem nada, tem um monte de coisa É Nozes Você tá com foguete ou Yuri? Tô Peguei um aqui, alguém quer andar com foguete? Olha Nando Tem aqui ó Tem uma M17 Eu, 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 eu Eu, 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 eu M17? Se você falar eu mais uma vez eu juro M4 M4 Oh, 117 Onde que é? Onde que é? Onde que é? Caralho Na vida porra Mano, você tá brincando né? Se você falar eu vou nem falar nada Assiste na live depois Onde que tá aquela 117 lá Yuri? Aqui ó, no meio ó Aqui ó ó Aqui no meio Aqui no meio E tem 3 lux, tá no segundo É onde eu marquei ali ó É onde eu marquei ali ó Onde eu marquei Saque essa porra daí rapaz Ó, safe, safe, safe Eu tô sem bala, eu tô sem nada Bora, 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 bora Vai, vambada 762 eu tenho 120 aqui Ah, 556, eu tô com 11 bala aqui Eu te dou pra uma mereta Eu te dou pra uma mereta Tô com 800 aqui rapaz Aí ó Não, não, não Geladeira Geladeira, geladeira Pegar melhoria Melhoria aqui ó Melhoria aqui ó Melhoria, Willian Entra lá Caralho 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 Conseguiram roubar o bom bagulho mesmo Ou, roubaram minhas armas velho Poxa, o que que são as armas botando no chão velho Caralho, mano, vocês estão tirando minha arma do meu personagem velho Mano, porque que essa arma tá no chão, velho? O cara tá aqui no morro, aqui no morro. Aqui, 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 ó. Ô, pegaram minhas balas, velho. Eu não fui, eu tô sem balas ainda. Eu também não, eu tô... Ah, velho. Tô de boa. Tô com 100 balas, velho. Ô, boi, cadê aquelas balas que você vai me arrumar lá? Pera aí. Me arruma aí, boi. Preciso de bala agora. Ô, sai daqui, ó. Roviteira. Volta, 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 volta. Volta, volta. Vai dropar, dentro do chão. Aqui no chão. Aqui no chão, mano. Aqui, acerta da pedra tio. Ei! Pegaram o costinho. Tião da margarina. Bem na hora que eu matei o cara, velho. ... Só revive, hein. Pera aí, Chip. Pronto para a upgrade. Quem pegou a tag do elep? Pegou ela. O que pau que problema? O inimigo chega Usa um ataque de adrenalina agora Os inimigos estão aqui Os inimigos estão aqui Esquerda Fernandes Calma ai filho, meu life aqui Vou pegar a cover aqui Vai Nossa, tem um monte de gente aqui Tem um monte de gente Puta mano, eu estou caindo longe pra carai Tem que sair aqui pra pegar a arma em algum lugar aqui Se escondiram Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O cara mandou um oi aqui pra nós Sobe, sobe ai mano O cara está subindo, o cara está subindo Vindo aonde carai? Isso ai, atrás do helicóptero Tem outro vindo de trás, tem nego e tudo que é lado Chacando mags Espero que o horário de revivo vai chegar em um minuto Pega minha tag ai Que poder Só pega minha tag aqui rapidamente que vai fechar a safe Pega o loot também aí, vê o que tiver Caralho, quem que tá lá na puta que pariu O meu avião soltou lá, filho Não tenho culpa O meu avião soltou lá na casa do cacete Eu sem arma, os caras me matou Ainda eu peguei aquele 3 oitão laranja lá Como você disse, pega na mentira Não, não é mentira não, tá filmado, filho Pode ver aí É BBB agora, né Você quer que eu faça o que? Sem arma e sem colete, dá pra fazer milagre Será que eu caio lá na tag do William? Eu vou fazer essa, vai, vai Vou tentar, se eu morrer vai ser culpa Vamos lá, o boi foi Se eu morrer já sabe, hein, William Puta, tinha um rio Ah, deu certo Eu não consegui atravessar É que eu tenho que buscar a tag do Yuri agora Ah, já descobri por que o William caiu aqui Ah, é a airdrop É a airdrop ali Eu caí aqui por causa do meu avião Oh, boi, aí você tá tirando Você abusou, boi Aí ia pegar o Yuri Oh, boi, você abusou Yuri ou William? Yuri ou William? Fogo no parquinho aqui, me ajuda, me ajuda É, foi esse cara que me matou, boi Onde que tá, boi? A traia da pedra aqui, a traia da pedra aqui Aqui, 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 aqui Tô longe pra caralho, vei Esse cara que me matou, boi Tá deitado no meu loot, no meu loot Tá deitado, tá deitado, mano Puta, acabou minha munição Fudeu, eu tô sem bala O Yuri tá vindo O Yuri, vem que eu tô só com lança-foguete, velho A puta tá com um gancho Nossa, que merda é essa esse carro aqui O boy caiu aí Não, mas o carro tá... Ih, rapaz, tô tomando tiro, tô tomando tiro Atrás, Yuri, sai o item Puta que pariu, preciso pegar esse M4 aqui, bem rapidão, velho É, um minuto, um minuto, relaxa Ó o cara lá, ó Puta, eu tô tomando, velho Vou cair aqui, ó Tô sem arma, tô sem nada, velho Eu peguei M4 do boy, mas você pegou a munição, Yuri Atrás, William Atrás, William Atrás, William Atrás, William Tem um cara no meu loot, deitado aí, ó E você me escuta, William? Não deu tempo, boy Não, só pra saber se ele tava no olho, tá? Peraí, William, peraí Ah, já fodeu, já Ah, mano, não deu, velho Caralho Eu fui pegar a tag e me fudir, hein Foda A gente já tem que pegar a arma Eu vou sair uma aqui Vai sair? Sem coletes Sem ali na linha É Quero que vocês vão entrar de novo Não, joga aí, pô Não, eu vou também passar aí Que eu vou fazer a gravação da Jessica Porque ela vai gravar os vídeos aqui pra escola Cadê o Gabriel? Ó, o Gabriel não tá mais online? O Gabriel saiu Eu ia chamar ele pra jogar Quem que vai ficar? Eu volto lá pra umas nove e meia E eu vou ficar Tá Tá, eu vou sair aqui Chama aí Peraí, eu vou sair Aí quando você ficar Eu vou colocar na tua tela E deixar na live aqui Inicia aí Mas só vai dar uma partida só, mano Não, mas aí eu fico de ligeiro Aqui, eu vou colocar pra assistir Vai Eu também vou pra assistir Falou 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 Valeu Iniciaram? Já Tá aparecendo Que você iniciou Não Chegou agora E ele demora pra Sensar lá Pode Tá na tela do Willian Meu Deus Já volto, rapaziada Moro Vocês tão na live, hein Beleza Uma resposta, hein Reload Reloaded Do 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 Bora, boy Será que chega, boy? Acho que chega Conseguiu chegar? Não vai dar Não deu Pode ficar que eu vou pegar o helicóptero ali Relaxa Não, tava sem um cara Enfim Cova-me Reload First blood Caiu só eu e ele Vai tomar no cuma Caiu, boy Ué, maluco, boy, não, tio O cara tá de mim dando tiro O cara não Presta nem pra dar um tiro no cara Ah, buscar com esses carepas é nervoso Tem, tem um, tinha um só, velho Eu acho O maluco é bom O cara cadu o helicóptero O maluco é bom, velho O maluco que eu queria era as tags Ah, это заじゃ Ué Ele Geral登 Fómer 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 Inscreva-se em um minuto. Terminal de chip está quase pronto. A gente vai cair essa porta de helicóptero. Esse avião. A zona de segurança está colapsando. A gente vai cair. Cara ligeirinha, velho. Cara ligeirinho, robô de copo vazou. Quem é esse Emerson aí? Não, maluco aqui matou você. Você é louco, mano. Ele me zerou. O maluquinho não deu nem tempo de dar um tiro nele. Ele zerou o cara. Sendo que ele estava de costa para o cara. Puta, tem cara aqui onde eu tomo? Oi? Eu estava, meu filho. São plantas. flight com os rastos. ях. São pessoas relativas. Cardinals nenhum sujeito. Reloading The revived flight will arrive in one minute 20 balas Você que chama o furo? 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 O furo? O cara tá do lado direito. Eu digo... Deve ter dado uma... Uma ralada no cara. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Eu não vou fazer os inimigos Nossa que muitos velho Um foi Faz a volta ali Vai pelo morro ali Chega por trás dos caras Chamaram o Zep pulo ali Isso atira atira Vai dando um tozinho A Chaah Sabem Pode vir É mais! Ficando a fome Cara ta vindo Tem dois caras 100 11 Hum Esqueci Teve A culpa foi minha? Eu não tive culpa Você fala tá vindo, eu achei que o cara tava do outro lado não Pode falar, tá vindo, mas o cara tá aqui nessa casa Eu não falei nada, eu não falei nada Eu falei, pode vir aqui e me salvar Então, isso mesmo, mas avisa que o cara tá na frente Mas eu não tô vendo, meu filho, eu caí pra cá Eu não sabia que tava vindo, gente Não, aí não vai dar tempo, vamos sair Não, espera, vê se os cara não vai dar tempo Não vai dar tempo Que pena Segunda vez já que salvo o Ilha da Mosta Também tô começando a chegar nessa conclusão Ah, vai cagar, vai Dá dejetos humanos, dejetos humanos Toda hora a culpa é minha Aquela hora a gente tava do outro lado do mapa lá Foi salvar você que foi atrás do Lute Pois é Aí ele vem com essa O meu avião passou muito longe, não sei o que Aí você vai lá onde ele tá, tá o airdrop, tá ligado? Mas, mano, é óbvio Se eu não cair no longe Me ajuda a te ajudar, William Eu vou no lugar que tem pelo menos um colete, velho É, você vai no airdrop que tá do outro lado do mapa que a gente não tá lá pra te ajudar Com 30 pessoas lá querendo pegar o mesmo drop Mas o meu avião... Mano, cai sem colete, mas cai com a gente, velho Cara, a gente dá um jeito, velho Mano, mas se meu avião tá me entregando longe... Larga a mão, isso é mentiroso É sério, velho Mentira 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 porque o avião ele sempre passa em cima da safe, William Toda vez que o William pede a sua vozinha e tá mentindo É, não vem com o Lorota, a gente tava dentro da safe Dava pra você ter pulado É, tira, tira É, tira É Pera, tira Tudo é culpa a minha Me ajuda a te ajudar, pô Ou foi apenas uma infeliz coincidência de você ter caído e morrido onde tava o airdrop Não Ah, não Eu falei, mano, airdrop tá aqui, eu vou pegar um coletinho pelo menos É, pegou, foi bala Pô, vamos tirar um rastro aqui, ó Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 da hora Vamo, vamos, vamos, vamos Parece que esse cachorro latindo pro... Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Parece que o cachorro da vizinha latindo pro carteiro Uhul! Uhul! Cara, olha o outro! Hahaha! Vou pegar só para você enrolar. Caralho, foi embora! Reload. E aí os FPS aí zerou, né? Comou? Ficou bem? Ah não, que travadinho. Mas não está que nem estava antes. É bem igual estava antes. É, o caderno já não sobra, né? Ah! Vai cair na Sakura ou não? Que Sakura, rapaz? É, que perdão, né? Não, pô. Daqui a pouco. Umas duas morridas por causa do ilho, eu paro. Tá boa, não chupa. Oh, desculpa! Carioca! 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 Entra no Discord aí e pode dar uma esculhambada no ele. Desculpa! Daqui a pouco você vai ver o Boninho entrando aqui para falar. Você está eliminado da casa! Turum! Carioca, por favor comparecer ao Discord. Obrigado! Eita! Parece uma aeromonsta falando! Carioca! 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 Falou que a sua imitação de aeromonça não está parecendo uma aeromonça. Você viu? Carioca! Parece uma aeromonça! M16 lá vou! Olha, essa aqui eu comecei com o pé direito, hein mano! M16, colete 3. Já começou com o pé atolado em DJ de suas irmãs. Ela não precisa morrer, né? Se não morrer já está bom. É, você vê? Tudo é propício à morte dele, né? As escolhas de território, as escolhas de arma... Não pode dar certo as coisas, né? Mano, pode ver que está tudo dando certo, velho! Estou vendo, estou vendo! Está ótimo mesmo! Que que foi? Que que foi? Ah! Carioca! Mal aí, pelo menos! Fingamento! Carioca! Pode dar uma esculhambada! Eu esqueci que a Bruna estava assistindo também! Na verdade a gente está arrumando a cozinha aqui que a gente acabou de chegar. A pessoa deixa a criança chorando para atender o telefone. Eita! Deixa a Lorena chorando não, meu! Entrou para dar uma esculhambada tão bom! Ela quer falar! Olha que a Larita vai buscar, hein! Deixa a Lorena chorando! Fala, filha! Fala, fala! Fala, filha! Fala! Eita! Olha lá! Olha aí! Não é pra chorar, filha! É pra falar? Ó! Tem um colete de três aqui, não sei de nada, hein! Aí, tá vendo, William? Você fez a criança chorar, velho. Caramba, até aqui eu vou... Dá o colete, dá o colete pro Nanda. A Lorena tá chorando aqui. Aí, tá vendo? Foram roubar meu colete, aí. Falou, depois apareça. Falou, vai. Valeu, mano. Um abraço. Valeu. Enfim. Olha onde que tá o colete, William. Ele apagado? Tá aqui, ó. Não sei. Acho que não. Tá dentro da cabana grande, aí? Tá cabana ali, é, é. Tá cabana ou do galpão? Não, do galpão, do galpão. Mas tá no do lado direito. Ah, tá no menorzinho? Ah, tá. Já achei, já achei. Valeu. Achei que tava no outro grande, olha. Caramba, ninguém pegou. Não, mano. E eu marquei faz tempo. É, então. Por isso que eu já tava até desencarnando. A gente tava se preocupando em impar a área, né? Tem nenhum zelotinho aqui, não. Bom, certos aí. Ficam morrendo aí. Ficam morrendo aí do outro lado do mapa. Ficam morrendo aí do mapa. Ficam morrendo aí do mapa. Tem uma 117 aqui, boy. Eu vou comer um fio aqui agora. Assault rifle aqui. Quem tá de M4 agora, vai? Não, não. 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 Ah, mas acho que... Eu acho que tá. Não, não. 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 Parabéns, viu? Parabéns, viu? Parabéns. O que é que é isso? Tem questão pra mim? Airdrop foi entregada. É um miguinho imaginável. Tape o flap. Airdrop. Gostei. 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 Caiu o balão aqui. Ah, foram pegar airdrop? É isso mesmo? Porra. Olha os caras, tá desse jeito então? Pra dar um por si, né? Dá um por si, perfeito. Eu tô aqui, ó. Quem que foi correr no rosto? Quem que eu... Ah, eu vou chocar o... Isso é bromaque, né? Deixa eu estar até acostumado a ele fazer isso aí, que ele... O que que foi? Ele é até estranho quando não acontece. Convence, cuido. Tem uma vontade de pegar aqui. É? Ah, mas não. O bagulho é mó pesado. Poxa, mas é pesado quando ele tá na tua mão, né? Não, mesmo na mochila. O cara ia ficar mó chumbado. Cê é louco, Willian. Não faz diferença na mochila não, Jumento. Pega essa merda, põe na mochila e... Você vai ver... É a mesma coisa. Eu não achei, não. Achei que... Nossa, não viaja. Só faz diferença se você pôr ele na mão, velho. Se fosse assim, então quando você pegava a faca, não fazia diferença a inteligência rara. Mas a faca, você tá sempre com ela a inteligência rara. Não, então, meu filho. Mas só que se o bagulho tá... Se você pega a faca, a arma não vai pra mochila? Por que que você anda mais rápido? Sim. Mas tem armas mais pesadas e armas mais leves. Por exemplo, se você... Ela tá com duas armas micro... Micro... Micro-metralhadoras, velho. Se o personagem tá muito mais fácil... Se ela tá na sua mão... Matar o cara não, rapaz. Sai daí. Não vai matar o cara não. Vai matar o cara não, Willian. Eu consegui me awasser. Pode escamer. Tá buradinho! Quase me fudeu, Boy. O personagem ficou travado, véi. Que sorte que eu consegui atirar. E aqui, tem aqui, tá aqui, óisle. Uma e meio, uma e meio? Tem, 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 tem. Já vou largar tá vocês. Pera aí,經way. Pegou? Peguei. Valeu. Dá pra melhoria ou eu vou passar bolada? Ah, dá pra perder se quiser Eu jogo a caixa Eu bati no morro aqui Lindo, boy Ah, que maravilha Olha lá, o William é doido e morreu Caralho, eu preciso pegar o bagulho aqui, mano Cacete Nossa senhora Nossa, tá parecendo um boot, mano Vai Vamos buscar o cara lá, né Ah, não, você viu o bagulho caindo lá A aeronave lá, né Os caras chamaram o Salto lá Bistei, o cara foi pegar o airdropper Pega aí O bagulho tá explodindo já Os caras Bora, gente Pegou o bagulho do cara aí Peguei, peguei Olha o cara aqui Não foi Vamos lá no fundo Subiu no telhado Ih Telhado, no telhado, no telhado, no telhado Ah Nossa, velho Pera aí Pera aí F*** velho Tá entrando aí não Atrás, atrás, atrás Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Caralho, ele deu na cabeça Tem mais um, Fê, lá no fundo Deixa eu tentar pegar um cover É um bote mesmo Tem um cara invisível Do lado direito Tem um atrás aqui Eita Pede você, até o céu Eita, eita, eita Eita Nossa, mano do céu Eita, pô Acabou até a adrenalina Chama eu, chama eu Eu volto e ajudo 20 segundos 20 segundos pra voltar 40 segundos 40 segundos 10 segundos pra voltar Você vai dar uma segurada aí, Fernanda É, já vai cair E aí, vamos cair onde está o Fernando ou não? Não, não, vamos cair do outro lado do mapa Lá Cai, cai lá em... O inferno do... Puta, cai Por isso que eu estou falando Tá entendendo agora? Não, mas a ideia é isso Caralho, cai junto Aí, judeu Não, mas vai com cuidado Fica parado aí 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 Não fica andando que aparece o espaço no mapa, William Fica parado aí Aproveita que ninguém te viu Aí fica parado Fica subindo a escada Fica parado Fica parado Tá subindo, tá subindo, tá subindo, William Errou Nossa Ai, se matou O cara se matou Caralho, você viu que desespero, mano Mano, você é louco Que apuro que eu passei ali, mano Caralho Essa foi foda, hein Fica parado aí É, não tá dando pra salvar mais ninguém nesse jogo aí Que eu tô percebendo Não é, mano Você sabe o que eu acho? Pra dar uma opinião de verdade A gente, pra salvar A gente tem que ir mais assim Mais estratégico Tá indo meio ao jadão, tá ligado? Mas tinha culpa Tinha três squad ali, velho Olha que a gente chegou Tinha um Apareceu mais dois Então, mas posso Posso falar O que eu acho que a gente devia ter feito Não ia ter ido direto, tá ligado? Ter pego Caído longe Tentar levar de sniper E já era, velho É Porque cair de cara assim, mano É loteria da porra É, vocês dois pularam Eu fiquei no helicóptero Os cara começou a atirar no helicóptero, velho Tava explodindo Não, então O boy até falou Tá telhado, né Não sei se você falou alguma coisa assim Não, se ele tá telhado foi depois Não, a hora que eu caí Foi o cara do telhado que me matou, velho Não, então Mas foi depois que a gente caiu que o cara subiu no telhado É Pelo que eu me lembro Quando eu tava descendo não tinha ninguém, não Quando a gente pulou não tinha ninguém no helicóptero No telhado Tô falando antes Quando a gente chegou lá O boy caiu Aí ele falou que tinha um cara no telhado Aí eu tava tirando o cara É, então Mas o cara quando a gente chegou O cara não tava no telhado ainda, entendeu? Ah, não Ele subiu depois Foi Eu não sei como que ele subiu Acho que foi com o negócio do salto lá, sei lá Ah A gente tem que ir mais na estratégia É, se ela pegar uns malucos zika mesmo Mais de um zika dá problema É, então E outra A gente já tava com uma menos Que foi buscar o cara lá Sozinho Sem vida Sim Oh, carai Gostei dessa roupinha Cadê aqui, ué? Para aí, filha da Que porra Que porra O veículo está acabando de explodir O veículo está acabando de começar Você é o novo vendedor Vendedor Você não pode ficar em este carro O que o site está acabando de passar? É o único É o mesmo É o último Onde vocês querem cair? Ah mano, eu acho que pode cair lá no fundo No fundo da onde? Aí ó, do lado esquerdo Sempre ou essa aqui debaixo? Essa aí debaixo Ah, é diversificada né Cai lá pro fundo Tem um cara indo lá pra balsa onde a gente ia Tem gente caindo aqui também Tem, já caiu um squad aqui pelo menos Nossa, não é aqui, mano Pode esperar Aí Que porra O cara tá com a pistola ainda, beleza O cara tá com a pistola Que que é isso é? É o Yuri? Não, eu moro É o brinquedo do cachorro dele Tá apertando a barriga do Yuri, é isso mesmo? É, eu achei que era isso Não, aperta mais Não E o lootzinho aqui tá de péssimo a horrível Opa, caiu alguém de paraquedas Opa, caiu alguém de paraquedas Cambo ele Tá zoado, mano aqui Tem, muito forte Tem um cara aí, ó Tem um cara aí baixo aí, bai Tem um cara aí, ó Tem um cara aí, baixo aí, bai Tranquilo, já morreu Tem M16 aí William Ah, isso que eu quero Vou pegar o Lycorpus aqui e vai lá Caralho Não consigo pegar Alt F4 vai Oh mano Ah, pegaram a minha arma Mano, mas toda hora isso aí William O que acontece? Caralho Ah, agora sim 6 balas O que eu tava falando pro O William Pra gente colocar As iniciais de arruaceiro no nome O arrua Sei lá Tem que mudar Mas tem que pagar lá o bagulho né Pra pegar O bagulho né Falei Eu Plano B Todo mundo faz outro perfil É por mim eu não tô nem aí Ah, é o bagulho lá pra pagar também é caro Ah, pega a melhoria aí Já tá aí do lado Paga nada não tio Mas é mendigão mesmo Você também com essa merda agora? Eu não fui não É por isso que eu falei você também William mandou mensagem aqui no privado Ô Vocês me deixaram Ah, você tá de brincadeira William É sério Tá lá pegar o William Ele ficou pra trás Caralho Uh, o William ficou? Porra não Ah, o que que você pulou velho? Tava uns 3 indo ao helicóptero É, eu nem pulei velho Não, como é que você saiu do helicóptero? O personagem nem subiu velho Não, eu vou ser obrigado a ver aqui na live Pode ver Pode ver O personagem nem subiu velho Vai Olha os caras ali na direitola Esquerdola No morro ali? É Nossa, essa parte do mapa é muito bizarro Você tava no helicóptero Você saiu do helicóptero William Vai a merda Você estava no helicóptero Ah, cara Você estava no helicóptero? Você estava no helicóptero Quando o boi levantou o voo Você saiu Nossa Rapaz Aqui tem provas gravadas Mas eu nem apertei para sair Mas eu já apertei para sair Aqui tem provas gravadas Aqui tem provas gravadas A vozinha A vozinha A vozinha A vozinha Você está me tirando Olha lá As puta do airdrop Não, deixa esse cara aí Vambora Ah, está me tirando Deixa os dois aí Não, só foi... Puta, o William pulou também Ah não Vai ficar aí Vambora Aqui, aqui não Vamos lá Na ponte eu acho que tem Outro helicóptero Outro helicóptero Vamos pegar aquele lá Vamos pegar ele Vamos pegar ele aqui Olha os caras morrendo Virgem Ah, eu não vou pegar não Calma, a gente está perto Quero nem saber Tem um cara aí não Aonde? É atrás Vamos pegar ele Ah não, é Mata Vamos lá A gente com os Infinito morro Pega a drop lá Ah, está fechado Está fechado o que? Eu não consigo ir Toca o bagulho na água Ah, pula lá Pula ou você me pega na margem Pula que eu vou parar na terra ali Tá Não consegue Essas competências ainda É só manter ele É só manter ele Não tem como Puxa, não está indo Não está indo Vai, agora não foi Vai Vai Tô vendo um morto andando aqui embaixo Deixa ele passar perto da torre ali que eu vou ficar na torre ali ó Tô vendo um morto andando aqui embaixo Ai William, está sniper? Estou sem sniper Deixa eu na torre lá É aí que eu vou pousar Uma na outra Nossa, caiu um airdrop em cima da ponte velho E o cara está tentando pousar o helicóptero lá ó Quer apostar quanto que vai explodir o helicóptero? Olha lá, mais uma Olha a cagada Olha a cagada Olha a cagada Puta, mano, pegou uma boa quando explodiu velho É igual a William agora Olha lá, caiu Cadê o helicóptero? Sumiu velho O helicóptero sumiu Ah não, está lá ainda Sou eu velho Não, o bagulho sumiu aqui mano Sou eu velho Eu achei que tinha caído As vezes quando você para o helicóptero em lugar meio torto assim ele explode mano É É Só deitar e esperar vir os... Os malfeitores Estão acima Que vai, moleque Adrenalina? Um maluco está longe Que deu esse tiro Não, vai Não, mas não foi tiro não Que derrubou o helicóptero, foi? O William que bateu ali Foi, tá um cara tirando muito, velho Eu achei que o William tinha batido ali Não, foi um tiro, cara O que é isso aqui? Ali, ó, o cara, mano, o cara tá ali, ó Marca É no parquinho pra direita Tem um parquinho, aí tem uma que desce, ó, o circo Não dá pra ver daqui Olha lá, ó, mano Eu tô daqui, velho Aqui não dá, velho, não tenho visão Consegue ver o meu traçante daqui, ó Consegue ver o meu traçante? Tá naquela direção, ó Caralho, o cara me acertou de longe, né É, mas o cara não pode entrar de longe, né Você achou que foi eu que bati, não Eu achei que você foi pousar lá e caiu Nada, explodiu antes Só que eu achei estranho que o sangue, o... O life do helicóptero não tava tão baixo, mas podia ser É que eu dei uns dois tiros no avô, né Chamaram um... Tem uma pisinha ali, ó Chamaram um pulador ali Ah, vi Tem gente aí, vi Não tem problema não Tá acertando o bagulho de pular lá, velho É, já não, já pularam já Ah, explodiu Puta, fechou pros caras, hein, mano Puta, pior que é mesmo, hein Aí deu ruim, hein Tem helicóptero lá no fundo da casa, da base Minuto, minuto dá Não tem não, boi Não tem helicóptero aqui não Caga esse cacete aqui O cara aqui O cara aqui na casa onde eu estou Eu matei, tem mais de um Tinha um que tava aqui fora Os cara tá indo embora, velho O William e o outro mano lá, tão indo embora já Será que esse bagulho aqui dá pra chegar do outro lado, velho? Eu acho que tá Nossa, eu tô tomando tiro aqui Nossa, eu tô tomando tiro aqui Nossa, eu tô tomando tiro aqui Nossa, foi um péssimo lugar pra mim vir, velho Nossa, eu caí no meio do ninho dos caras aqui, velho Fula pra cá, volta pra cá, volta pra cá Um foi, velho Tão aqui descendo um monte, ó Desceu já, né? Já Um bate Matei dois aqui, velho Puta, eu tô tomando já Tô tomando Puta que coisa, eu tô tomando Puta que coisa, vai fechar o bicho, cara Pelo outro lado, vai fechar o bicho, cara Usa um adrenalin Os caras vão rir no doping, relaxa Puta que coisa, estão jogando granada em mim aqui, velho Pô, o cara tá aqui, velho O cara tá aqui, velho Pô, o cara tá aqui, velho O cara tá aqui, velho O cara tá aqui, velho Tá ali Bolão Salve Boa Quem que jogou esse cara aqui? Perdão Vamos lá para os últimos 5 equipamentos. Os últimos equipamentos revistas chegarão em 1 minuto. O terminal está quase pronto. Cadê o outro? Você virou outro? Para onde foi? Não. Tinha dois. Peguei um aqui. Só tem mais um. Patinha, né? Pode ser. Está aqui. Está aqui. Está só a frente. Está só a frente. Ah, é bote. É bote. O cara atacou a fumaça, viu? Baú. É bote. Baú de fogueira. Foi eu que joguei a fumaça. Foi você? Fui. Tinha cedo no cara. É... Não, mas é que eu... Era para jogar na hora de dano. Aí... Fala, rapaziada. Vou jantar aqui. Vai estar ganhando. Já parei. Valeu aí. Já era por outro? Já. Um abraço aí. Falou. Falou. Tchau. Tchau.